Vamos brindar, vamos brindar! Cabeçamos! Café e música! Café e música! E aí pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão em casa? Aqui é o Marcos Botelho. Eu sou o Caleb Ribeiro. É isso aí, vocês devem conhecer o Calebão, meu parceiraço. O que a gente veio fazer hoje aqui? Um vlog? Um vlog. Como sempre, eu estou com o Marcos e ele faz um vlog. Eu não posso perder a chance de ter meu amigão. A gente sempre vem aqui, eu vim dar aula aqui na Flam, a gente vem tomar um café aqui na casa dos meus pais e hoje a gente teve um tempinho, eu falei pega o violão aí e vamos gravar um negócio que a gente está querendo faz tempo. Sobre música, né? Sobre música, teologia, música de novo, a gente fez um último aí sobre cultura gospel, mas eu achei que faltava esse. E você sabe que é muito chato esses caras que são muito críticos com música. Sempre tem na igreja um cara que fica olhando a letra e fala, não, não pode. Porém, tem uma música que a gente canta assim, que é muito bonita, que é assim ó. Coroamos a dia de Jesus. Seria legal se você só chegasse. Eu vou deixar. Mas e aí, o que que achar? Aí o pessoal fala assim, não, não pode ser coroamos porque... Porque a gente é homem. Já coroou, a gente já foi coroado. Já tem isso sim. Mas não dá. Os caras que não dão licença poética, né? Assim, por um lado tem licença poética que faz. Aquela outra música lá que mudaram na minha igreja, muda em várias igrejas. Aí os caras lá, não. Teologicamente, Deus é de perto e também é de longe. Jeremias. Jeremias. Então aí, a gente mudava. És Deus de perto e também de longe. Também de longe. Cara, mas ali é poesia, né? Poesia. Mas, por outro lado, você é cri-cri. Você é um dos caras que é cri-cri. Não, eu não sou cri-cri. Assim, eu gosto de cantar música e eu consigo fazer um filtro. Tenta não chutar mesmo, tá? Tá bom. Eu consigo fazer um filtro. Quando eu tô cantando, eu consigo fazer um filtro das letras. O problema é que, às vezes, na comunidade, nem todo mundo consegue fazer um filtro. E o problema é que as músicas têm grande influência na formação teológica dos membros. Porque a pessoa não sai de um culto repetindo, às vezes, a pregação. Sim, se eu perguntar pra você, qual foi o último texto, no último domingo, que o texto que o seu pastor leu? É... Bom, esquece isso. Mas a música, você vai lembrar que a música fica na cabeça. Várias músicas. Mas tem umas músicas. Umas músicas que... Que vão fazer o goleado. O cara foi inspirado. Eu quero lembrar que a gente não tá criticando o pastor. Não, nada. Espiritualidade, se ele é crente ou não. Não. Estamos só falando da letra e dos motivos teológicos. Tinha tudo pra dar certo. Tudo pra dar certo. Tinha por quê? Por exemplo, tem uma música que é linda. Mas só explicar o contexto antes. Olha, de uns 5 anos pra cá, invadiu na igreja uma onda de recriação no louvor. O louvor tem que ser um negócio recreativo. É. E toda música tem que ter uma coisa... Tem que não ser agitada. Correr. Isso. Que não tem nada a ver com a letra. Então, por exemplo, tem aquela música que diz assim, ó. Na minha opinião, uma das músicas mais lindas que eu já ouvi. Diz assim... Os mortos verão... Quer dizer... Deixa eu achar a letra. Já tá certo, valeu aí. Só assim. Os cegos verão por ti. Os mudos cantarão. Os mortos viverão. Os povos te adorarão. As trevas fugirão. Por ti eu grito. Eu sou livre. Aí vem a parte, né? Livre... Segura. Cara, que lindo, cara. Lindo, né, pô? Os cegos verão. Os músicas... Essa é uma música linda. É Isaías, praticamente. Evangelho, tudo. E aí, o refrão? É o refrão, cara. Que... Na hora o cara driblou o time inteiro. Na hora a gente tá pro gol. Pum! Pra fora. Aí o refrão é... Livre pra correr. Livre pra correr. Livre pra dançar. Livre pra dançar. Aí volta. Livre pra viver. Livre pra viver por ti. Livre pra viver por ti. Eu sou livre... Tá, tá. Tá bom. Parece que ele tá livre de uma igreja tradicional, né? É. Eu sou livre pra correr. Livre pra correr. O que que é isso, cara? Quem que não é livre pra correr? Alguém que tá numa prisão. Pode ser. Livre pra dançar. O que que não é livre pra dançar? Não, cara. Tá. É que tudo bem. Aí você tem que... Mas o que que você sugeria? Não que você vai compor uma coisa... Não, não. Seria muito mais bonito se fosse todo. Não, acho que... Não, acho que faria mais sentido com a música, né? Porque assim, correr e dançar... Tá bom, tá bom. Não explica. Bom, sugere. Pode ser tipo uma música talvez assim, né? Livre pra louvar. Livre pra louvar. Livre pra adorar. Livre pra adorar. Livre pra adorar. Livre pra viver por ti. Livre pra viver por ti. Eu sou... Mas tá bom. Legal. Eu entendo. Tá... Realmente foi... Tá vindo bem. Foi meio recreativo. Não tem como ser ainda mais engajado socialmente essa aí? Pode ser. Livre pra servir. Livre pra servir. Livre pra amar. Livre pra amar. Livre pra morrer por ti. Livre pra morrer por ti. Eu sou livre. Eu sou livre. Ó, Deus, a ouvir. Livre pra morrer por ti. Ninguém vai falar isso. Você também. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. I still have a far what I look for. Ó, boa, ó, dá pra fazer um tolado, né? É, dá pra imitar já, viu? Não, fantástico, velho. Entendeu? Fantástico, gostei, gostei. Vamos pra outra, então. Eu quero fazer mais um, então. Mais um? Ó, não vai ficar jateado. Essa música é legal. Eu canto, eu acho legal. Mas você tem razão, aqui. Você tem razão. Não tem, tipo, livre pra correr. Você tem que dar uma forçada. Talvez você pode falar, correr espiritualmente pros braços. Ah, daí você força. Aí a licença poética tem que ser lúdica de música. Para dançar, pra dançar na presença de Deus. Não, não pode dançar. Agora tem uma outra questão também. Que invadiu a igreja um, assim, há um tempo pra cá. Que é a questão do eu. Do singular, né? Eu. Cara, eu tô pensando, eu. Pra que eu vou na igreja se eu vou ficar falando de mim? É, velho. É só eu, pra mim, meu, meu, meu. Cadê o nós? Cadê o nós? Eu vou, eu vou, tem um luteiro aí pra sair sobre isso. Então, por exemplo. Tem um cara, essa aqui vai chover. Vai, olha, posso falar algumas coisas a falar assim? Vai ser chamado seu falico espiritualmente. Eu não vou falar que eu não toco, cara. Eu já não toco lá. Não canta, invejoso. Vou falar assim, primeiro você tem que aprender a cantar. Mas, velho, aqui eu não toco nada. Você tá com ciúmes do cara. Não tem a ver com o cara. Tem a ver com a letra, de novo. Tem, é letra. E outra, a letra é boa. A letra, teologicamente, eu acho legal. A letra mata a segunda milha. A letra, a letra é legal. A letra não vejo nenhuma. Mas é essa questão do meu e do eu. Ressaltar isso. Tá, fala, fala, fala. Profetiza. Que pra mim a música... Profetiza. Então fala sério. Fala sério. E pra mim essa música... Eu tô falando profetiza de sentido de crítica. Minha humilde opinião é a antítese do Pai Nosso. Deus, Jesus Cristo nos ensina o Pai Nosso. Como é que é o Pai Nosso que estás nos céus, santificado. O Pão é Nosso. O Pão Nosso. É um sentido de coletividade na oração. Se a gente não tiver. E aí? O cara me canta assim. Deus é meu. Pai meu. Amor meu. Tudo, tudo meu. Eu não sei se tem tudo meu, mas é alguma coisa assim. É a antítese do Pai Nosso. Ele pegou o versículo e tirou o Nosso. Tirou o Nosso. E dava pra ser. Pai Nosso, Deus. Tá pronta ali. Nosso. Farol. Muito legal, Farol. Farol nosso. Tudo nosso. Deus da nossa vida. Deus da nossa vida. Fica conosco. Somos tua casa. Mora em nós. Dô. Deixa eu te... Deixa... Deixa... Aí tem que comunhada. Pode ser, deixa uma pódio. Pode ser. Eu já te preciso. Mas dá, tá盒ado e prontinho. Gostei, cara. Gostei. Mas assim, não é que a queremlenhar a letra é legal. Não tá se explicando de novo. Não, mas é que o pessoal tem muito Dodó. Eu já me evangéi pra mimimi, velho. É muito D sleeves. Crítica é uma mãe do Manete, você sabe disso, tá com medo de dizer, me critica, eu que sou o dono do blog, pronto, tem mais algum cara? Cara, tem aquela que é essa daqui, ó cara, a gente vai ter que fazer o vlog 2 isso aqui, porque... Não, tem muitas né, que é, também é muito, que é, é mais uma, é muito, o cara inventou um som que não tinha na bíblia né, mas vamos lá. Recebe a cura, recebe a unção, unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação É legal, porque ela conta uma história, a música, a música, a música conta uma história de alguém que roubaram os sonhos, roubou, fez um paralelo com o Daniel na cova, tudo mais. Mas na hora, aí essa que é a questão do evangélico, uma mensagem positiva, né? Então você pode passar, não é vontade, a gente está numa casa, e aí eu fico pensando assim, sério mesmo, essa daí é uma música que eu estava conversando com a minha esposa, falando, tinha que ter uma, a gente quer receber multiplicação, receber cura, receber tantas coisas, mas o evangélico é mais que isso, o evangélico é um ensino. E primeiro também que o único ungido é Cristo, né? O único ungido é Cristo, a gente está debaixo da unção dele, né? Então, essa é a questão de... Então, deixa a cura, deixa a cura... Deixa a cura. Deixa a cura. Como é que você faria? Talvez é... Você lembra como é que é? Então, essa é a cura, recebe a unção, unção de alegria, unção de partilha, unção de colaboração. Gostei. Eu acho que, tirando a brincadeira nossa aqui... Tirando as notas erradas também. As notas erradas e fora do tom. Fora do tom. Aqui a banda é paralelas do som, né? Paralelas do som. Paralelas do tom. É. A nossa, eu acho que a nossa oração e o nosso desejo são... As músicas de adoração são incríveis. São incríveis, né? Tem muita música boa. Mas eu acho que a gente podia repensar algumas coisas. Eu acho que a gente tinha que levar uma boa teologia para a música. E, principalmente, sabe que eu sinto falta nas músicas em português? Não são todas, é óbvio. Mas são um pouquinho mais de humildade, de serviço, de lavar pés. Esse tipo de música falta. A gente encontrava muito na década de 80, na década de 70. Mas, ultimamente, tem faltado isso. Mais humildade entre os evangélicos. Mais o nós também, que você estava falando. Eu escrevi um artigo chamado... O Narcísio se converteu e virou compositor de música gospel. Que fala bastante disso, né? Que as nossas nossas são muito narcisistas. É muito meu. Eu sou forte. Eu sou vitorioso. Eu posso. Eu vou conseguir. Eu vou alcançar. Eu vou conquistar. Eu vou conquistar. Eu vou vencer. Que ela está a música boa. Peraí, segura. Essa vai ser para o próximo. Para o próximo. Para o próximo. Ó, gente. Deixa seu comentário aqui embaixo. Sugestões de novas músicas. Para eles fazerem. Sugestões de novas músicas. Mas não seja tão cri-cri. Não seja mimimi, tá bom? Mimimi, tudoi, tudoi. A gente pega um hino também. Tem um hino meio fora de tom. A gente vê Marcos Botelho fora da caixa. Caleb Ribeiro fora da caixa. Dei largagem. Ali a gente se vê com temas relevantes. Músicas relevantes. Ou não. Uma música legal. Ou não. Uma música legal. Pode ser. Quero assim. É teu povo aqui presente. Todos numa só voz declaramos que só tu és grande. exaltando. 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 Pelo Senhor. Vencedores. Pela cruz. O Seu Filho Jesus. Pois és santo. Sim, és digno. De loucone. Tem que ser adorado, és bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas, Tu és verdadeiro, Senhor. Você sabe que a gente já vai gravar o segundo, né? Agora? É, legal.